Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Butler. Hoje estamos aqui com o auxílio do Gabriel. Falei, você não vai ficar me filmando, não. Vamos pegar o tripé. Porque tem bastante coisa pra abrir hoje, Henrique. Olha o tanto de caixa que a gente ganhou aqui, gente. Eu vou começar abrindo essa. Então, calma, Henrique. Calma, que eu só tô falando. É, que eu já quero abrir. A gente acabou de chegar em casa, a gente tem almoço, a gente tem que almoçar. Eu falei, não, Gab, vamos abrir logo. Vem aqui, Tominha. Tá todo mundo aqui, gente. A gente tá todo fechado, pros gatos não fugirem. Mas se você é novo... Já se inscreva no canal. Ative o sininho. Vamos lá pra mais um vídeo, meu povo. Esse vídeo, então, vai ser de presentes. Muitos presentes por aqui. Eu tô com um pouquinho de medo, não sei o que que é. E eu tô apoiado, nem sei se pode. Hã? Eu tava apoiado aqui, nem sei se pode. Gente, não sei o que que é. Tô curioso, estou com medo. Ó, quem já chegou? Mostra aqui pro pessoal. Dá oi, pessoal. Fala assim, oi, gente. Eu sou muito curioso. Muitas caixinhas pra você brincar. Ah, tava a gente perguntando, Gabriel. No vídeo de segunda, o de domingo, o Thomas fugiu, né? Foi de domingo. Foi de domingo. Que eu tava respondendo nas caixinhas. Teve gente... Olha uma borboleta amarela ali, que linda. Tá vendo? Lá no fundão? Tô. Gente, o amarelo, tipo a flor da lamanda. Lindíssima. Enfim, dá pra pessoa se descansar. É, ela tá rondando por aqui. Ah, e falaram assim. Henrique, por que que vocês não deixam o Thomas sair? Imaginem vocês presos em casa o dia inteiro. Se o Thomas sair, ele não volta mais, gente. Gente, aqui tem caso de atropelamento de gato, cachorro que vem... Não, só aqui em qualquer lugar. Qualquer lugar. E esse safado aqui é destemido, viu? Ele é. O Ike a gente deixa sair, porque o Ike, ele vai ali e fica no cantinho dele. O Ike é um caso afim. Olha lá, que bonzinho. O outro já tá causando ali. Então, a gente não deixa o Thomas sair. Por quê? Porque ele não é confiável. Ele vai fugir. Existem cachorros que saem ali do sítio. Lembra que eu tava caminhando? Eu fiquei morrendo de medo. Dois cachorros. Pega esse gato. Pega o gato, ele não tem que imaginar. Carro que atropela. Ele é um gato preto. Eu morro de medo, porque tem gente que faz maldade. Gente que joga água fervendo em gato, que a gente já ouviu falar disso aqui. Envenenamento. Então, gente, pelo amor de Deus. Como diria minha mãe? A mãe do Gabriel fala assim, que a gata fica chorando querendo sair. Aí, como que ela fala? Melhor você chorar do que eu. Ela fala, melhor você ficar chorando do que eu. Então, gente, é isso. Por isso que ele não sai. Os gatos nossos não saem na rua. E eu já comecei a abrir. Pode abrir, então, Gabriel. O Gabriel já está abrindo. Gente, vamos falar de quem que é? Essa daqui é da... Essa aqui? Pera aí. Não, vamos por partes. Quando a gente for abrir, a gente fala de quem é. Não, mas é porque essa aqui é da Márcia. Será que ela quer que fale o nome dela? Não vou falar o sobrenome, não. Porque tem gente que não gosta. Essa aqui é da Márcia. E todas as outras são da Silvana, gente. Eu quero só ver o que que a... E a Silvana ainda me mandou uma mensagem falando que tem mais uma que ela não conseguiu enviar, que ela ainda vai enviar. Então, vamos ver o que que é. Sobrando com cuidado. Vamos ver. Enquanto o Gabriel abre uma, eu vou abrindo outra, né, gente? Mas não, não dá pro Thomas sair, não. A gente morre de medo. Fala... Ah, conta aqui. Onde eu estava? Olha. Cuidado frágil. Ai, que lindo. A gente vai film... É, eu acho que não... Porque eu queria pegar a câmera. Ai, que lindo. O que que tem dentro? Tem presente dentro. Surpresa. Ah, eu achei que estava solto. Meu Deus. Tem dentro desse pote. Ela gosta do... É Garfield. Esse é o Garfield. Ah, foi a caneta que ela deu do Garfield, né? Foi a caneta do Garfield. Olha, que lindo. Isso aqui vai... Da Nickelodeon. Isso aqui vai ser bom pra eu guardar coisa, gente. Olha, eu adoro uns pote. Vocês estão vendo que o curioso já tá aqui no meio? Só cuidado aí com a faca, Gabriel. Com a faca, mocinha. Gabriel abre um, eu abro outro. Gente. Que isso? Que que é isso? É carimbo? É carimbo, eu acho. Gente, me remeteu à época de infância. E aqui? É um esmalte. É um esmalte? Mostra ali, pessoal. É um esmalte. Pro Henrique pintar as rosas do deserto dele. Oi, Henrique. Obrigado. Às vezes eu tenho um pouquinho de vergonha de ir na farmácia comprar esmalte. Embora hoje em dia não tem mais essa, né? Ah, esmalte. Que boa. E são carimbos, então? Peraí que eu quero abrir. Eu adoro carimbo. É carimbo mesmo? Que que é isso? Ah, é chaveirinho, ó. Chaveirinho numa bolsinha. Peraí que eu vou colocando tudo aqui, gente. Chaveirinho numa bolsinha. Essa Silvana Xavier. Não, Henrique. Não é carimbo, não. É canetinha, ó. Não, mas tem carimbo que eu vi. E esse é uma canetinha, ó. Ah, é tipo marca-teça. Uma canetinha. Que diferente. Isso aqui, gente. Uma ponta borracha? Fala por que com essa cara. Deixa eu ver. Onde está? Você guardou? Guardei. Eu acabei de voltar da papelaria. Comprei duas borrachas. Eu não sei. Olha que legal. É uma borracha. E aqui é um apontador, Gabriel. Olha. Olha, gente. Eu amo essas coisas. Vocês estão vendo, meninos? Então, essas coisas é de tudo, ó. Aqui é outro apontador. Ah. E, peraí. E a... Ah, tá. Aqui é um apontador. Gente. Olha. Eu adorei isso. Sabe por quê? É tudo relacionado à papelaria mesmo. Sabe por quê eu queria borracha? Conta o que a gente ficou fazendo no nosso sábado. Ai, cadê. Sabe as plaquinhas que o Henrique coloca o nome de planta? Plaquinha de identificação. Ele fez apagar o estilete. Mentira. Gente, eu amei. Olha aqui. Olha. O Thomas também adorou. Gente. Eu amei. É tudo estilete? Não. Ah, deixa eu mostrar de perto. Cadê o texto. Ah, gente. Eu vou mostrar tudo, hein. Se o vídeo ficar um filme, vocês relevem também aí. Mas o pessoal gosta. Estilete, ó. Eu tô enfiando a mão aqui. O Gabriel assim, estilete, ó. Gente. Olha lá, Ike. Pra cortar a unha do Ike, ó. Põe a patinha dele. Não, mentira. Ó. Aí aqui, ó. É bem pequenininho uma canetinha. Acho que não é nem marca-texto. É uma canetinha mesmo. Isso daqui eu acho que é carimbo. Ah, isso é carimbo. Então, quando eu for mandar cartinha... Ai. Pera aí. Tudo carimbo igual aqui, né? Pelo que eu tô vendo. Eu vou abrir só um, então. Depois eu vou me aventurando. Gente, eu vou ter que fazer agora uma... A ponta... Não, esse é estilete, meu anjo. Não. Pelo amor de Deus. Abre isso aqui pra mim. Você tem unha? Não. Tô sem mais daqui. Eu só uso o estilete. É. Pera aí, gente. Olha, esse é outro apontador. Eu tava falando alguma coisa. Nossa, que diferente. Apontador. É um apontador emborrachado. Gente. Cola. Cola bastão? Cola bastão. Ai, que legal. Grafite. Grafite. Pera aí, gente. O que eu tava fazendo? Abrindo aqui. Calma aí, Gabriel. Você tá muito rápido. Eu quero ver. Não, mas aqui eu tô deixando... Gente, sim. Uma caixa veio isso. Vocês imaginem nas outras. Ai, que você não vai sair agora, não. Olha lá, gente. Carimbo. Vamos carimbar a mão. Ah, gente. É uma plantinha. Quando eu enviar a carta, eu vou carimbar a torna. Eu acho que esse daqui, que eu não consegui... Esse daqui, pelo que eu vi, era um tipo corretivo, se eu não tô enganando. Ah, é um corretivo. Corretivo, né? Vamos lá. Cuidado, frágil. Ó. Ah, esse aqui é aquele corretivinho, assim, que você faz assim, ó. Tá vendo? Que eu fiz errado aqui, mas é isso. Obrigado, Silvana. Eu amei. Gente, de onde ela conseguiu tudo isso? Olha aqui. Eu vi os outros. É, tem um aí que é frágil. E são esses. Eu acho que já tem até o que é. O quê? Xícara? Gente, olha os esmaltes, ó. Tome as plantinhas, agora vão ficar de unhas pintadas. É sobre isso e tá tudo bem. Mostra lá. É sobre isso, tá tudo bem. Olha lá. O que eu tava falando? Será que é um conjuntinho? São todos iguais? Peraí, aqui não tem mais nada? Não. Não, aqui tem mais uma bolsinha. Ah, uma bolsinha com chaveiro. Com outro chaveiro de gatinho, essa que eu mostrei. É sobre isso e tá tudo bem. Vocês sabem, né? Que eu vou na papelaria. Normalmente eu vou na papelaria pra imprimir coisa. Enquanto a mulher tá lá imprimindo, eu fico olhando. Às vezes eu compro coisa que eu nunca vou usar na vida. Com compasso. Esses dias eu voltei com compasso. Ah, me ajuda aqui a abrir essa. Peraí, esse aqui é um outro estilete, né? É, eu já tirei o que o Thomas tava mexendo. Então vamos guardar nos potes aqui. É, o nosso Thomas vai mexer. Pra não perder nada, né? Ó, vou guardar aqui no pote. O que que eu tava falando, Gabriel? Tô tentando lembrar. Será que eu tenho um problema de esquecimento? Já na cidade? Então, aí a gente foi lá, comprei borracha. Ah, lembrei. A sábado a gente ficou apagando plaquinha de identificação de planta. O que que acontece? Algumas plantas não pegam, outras caem a plaquinha. Gente, eu fui juntando ao longo de um ano plaquinha. Eu tinha um cestinho. É tipo um cachepô, né? É. Lotado de plaquinha. E eu precisava apagar e a nossa borracha tinha acabado. Então a gente ficou aqui com um pingo mágico, com buchinha apagando. Ficou até com dor no punho. Aí hoje eu falei, não, porque eu escrevo tudo a lápis na plaquinha. Falei, não, hoje eu preciso comprar borracha. Comprei duas borrachas, aí ela manda essa. E essa aqui é boa porque tem apoio, né? Pra mão. Tem bastante xícara. Ele não tá nem prestando atenção no que eu tô falando. Tô sim. Gente, é um jogo. Um jogo de xícaras. Nossa, que... Dois, quatro, seis. É sobre isso que tá tudo bem. Ah, eu vou mudar lá meu cantinho do café, então. Ou não é de café, é de café, né? É de café, é de cheiro, do que você quiser. Você põe o ligo, do que você quiser. Acabou aí dentro, Gabriel? Amassa bem, Gabriel, pra ver se não tem mais nada. Acabou. Vamos abrir, então, essa aqui que eu quero ver? Essa é o quê? Eu não sei. Essa é da Márcia, não é? É da Márcia. Essa é da Márcia Conegundi. Falei que não ia falar o sobrenome dela. Desculpa aí, Márcia, eu tô falando. Vamos ver o que que temos aqui. É que aqui, gente, aqui em casa não passa correio. Ó, deixa eu ver. Vai, abre aí, Gabriel. Vou tirar esses plásticos levando pra cá. Uau! Ai, ó a garrafinha da Rita, gente. Eu super uso essa garrafinha. Já vi que tem um negócio que você gosta. O quê? Macramê. Hum! Peraí que eu tomo muita água. Que lindo! Vazinhos, cachepozinhos. Olha! Uai! É capinha. É capinha. Esse é o vaso. Ah, então ele meio que fica até autoirrigável, ó. Não. Ou não? Não. Olha que bonito. Acho tão bonito. Que lindo! Nossa, eu amei! Olha, gente! São dois cachepôs de borboleta. Olha, acabou de vir a borboleta aqui, tá vendo como a gente tem essa sintonia? Acabou de vir a borboleta amarela. Olha que lindo! Olha esses macramês, que lindos. Mostra aí. Jesus! Será que é ela que faz? Não sei, tem uma cartinha aqui. Vamos ver a cartinha. Olha que lindo, gente. Coloca o vasinho aqui. Nossa, amei! Não! É a Rafaela que tá te mandando. Uai, tá... Nos mandando. Oi, Henrique! Meu nome é Rafaela, tenho 12 anos, gosto muito de vocês. Da Maria, do Pedro, Ayke, Thomas, enfim, de todo mundo. Ah! A Márcia é a mãe da Rafaela. Ah! Nossa, Rafaela, obrigado! Que lindo! Gente... Rafael e Márcia. Quando eu colocar, eu mostro pra vocês. Eu vou colocar, sabe o que aí? Um filo dentro do Brasil, que vai ficar lindo. Ó, ela tá pedindo, então... A Márcia tá pedindo um beijo pra Márcia, pro Márcio, pra Rafaela e pro gatinho... Lume. Lume. Lume e Amora. É o L, não é? Lume e Amora. Ai, obrigado, gente. Um beijão pra vocês. Mas ela não falou se foi ela que fez o macramê, mas são lindos. São lindos. Rafaela, 12 anos. Gosto muito de vocês, da Maria, do Pedro, Ayke, Thomas, enfim, de todo mundo. Que lindo, obrigado. Toma! Umas lembrancinhas, Gabriel. Isso é um presentão, gente, não é lembrancinha, não. Vem aqui agradecer, Rafaela. Eu vou guardar a cartinha. Muito, muito obrigado. Quando eu colocar, eu mostro pra vocês. Vamos abrir a terceira caixa. Gente, que legal. Gente, muitos presentes pra começar a semana, hein? Pois é. Eu ainda falei assim pro Gabriel, eu falei assim, não vamos almoçar ainda, porque eu tô curioso, eu quero já abrir tudo. Esse daqui é da Silvana também. É, esse é da Silvana. Fui gato, ó, papel. Vamos guardar, vou deixar tudo aqui. Tomaz, Tomaz, não. O que ele tá fazendo? Tá comendo minha planta aqui. Vem, seu sem vergonha. Fica aqui com a gente, menino. Não dá pra bobear com esse gato, não, gente. Eu posso pegar? Agora ele aprendeu. Pode. Ai, gente, eu acredito. Não é pra você comer isso, não. Olha, ele escreveu. São várias canetas. E apaga o que escreve. Mentira que apaga o que escreve. E apaga o que escreve. Porque a outra que ela mandou, eu não sabia que apagava o que escreve. Mas será que a outra fazia isso também? Não sei. Mostra aí. Vou ter que ver. Então, esse safado aqui, gente, ele aprendeu a abrir essa porta. Agora a gente tem que vedar e pular a janela do banheiro. Então tem que tomar muito cuidado pra gente não bobear. Ele foge e não volta mais. Gente, olha isso. Nossa, cadê? A família não pode ver isso aqui, né? É tudo professora, hein, gente? Elas amam a papelaria também. Quem falou? Falou assim, nossa, que canetas lindas que você ganhou. Alguém falou da caneta. Não foi sua irmã? Não. Minha irmã? Não sei. Ou aquele. Ixi. Ah, não. Essa aqui, apaga o que escreve só. Ah, essa daí. Este fofinho tem borracha na bundinha. Apaga o que escreve. Ah, tá. Então é só essa. Deixa eu mostrar pra vocês. Gente, é muita coisa. Não vai dar pra eu mostrar todas assim. Mas... Mostra a cabecinha delas. Será que essas é igual aquela... Preta? Pera aí. Ah, eu acho que é daquela ponta que eu gostei, ó. Ah, é daquela ponta que eu gostei, gente. Mostra lá na câmera. Ah, eu amei, Silvana. Ó, esse aqui é apaga o que escreve. Tá vendo aqui a borrachinha? E todas essas... Gente, dá pra montar uma papelaria. Tem de um tudo aqui. Olha. Cadê a de coisinha do mar? Aqui, ó. De cavalo marinho. Olha que lindo, gente. Aí ela vem com essa pontinha aqui, ó. E é maravilhosa, ó. Tá vendo a tinta dela? Obrigado. Deixa eu guardar tudo aqui, porque senão o senhor Thomas vai causar. Pera aí que eu quero ver isso, Gabriel. Você não vai... Não abre nada. Esse aqui tá vazio? Gente. Esse daqui, ó. Fica pesado. Eu vou passar a tarde arrumando o meu escritório. Esse daqui tá pesadinho. Ah, então deixa esse aí pra gente ficar mais curioso. Uma... Não, essa tesoura não. Meu Deus, Henrique. Este é um tubo meio mágico. Cuidado, contém vidro. Então, cuidado, Henrique. Então vai você. É aquele tubo que explode... Sabe de festa? Jesus, eu tô derretendo. Mas será que é pra abrir? É pra abrir, né? Ai, meu Deus. Será que não é de abrir? É um tubo meio mágico? Gente, não tô entendendo. Não, Gabriel. A gente tá estragando. Uai, mas como que olha então o negócio? Não, Henrique. Parece que é grudado. Ih, gente. Será que é assim? Não, então não é possível. A gente deve abrir. Será que é pra abrir? Uai, mas se não é pra abrir pra fazer o quê? Ih, eu acho que não é pra abrir, não. Gente, esse é um tubo meio mágico. Cuidado, contém vidro. Gente, olha aqui. Olha o gato pendurado ali. Meu Deus do céu. Gente, se a gente abre, ele rasga. É, porque não dá pra ver. Não tem o que ver. Ai, Gabriel, abre sim. Tô louco. Ah, tá. Ai, meu Deus do céu. Contém susto. Ah, entendi. Por isso ele pula? Não entendi. Ela só guardou o negócio, tio. São vários esmaltes, eu acho. Eu tô achando um tubo meio mágico. Eu tô achando que vai ser alguma coisa. Tubo mágico é isso. Entendi. Gente. Eu tava achando que fosse aquelas coisas de olhar, sabe? Gente, é sério. Agora eu vou colocar a plaquinha na porta aí. Manicuro e pedicuro. Você pode fazer azul. Olha. Não, mas ela deve ter vermelho, preto. Tem preto aqui também. Ah, mas é bom, sabe pra quê? Isso aqui também? Pra eu identificar minhas plantas, como tem muitas cores agora. Tipo assim, em vez de ficar colocando plaquinha, eu identifico. Você vai fazer a unha das plantas agora. Eu vou fazer a placa aí na frente. Quer pintar a unha, Tominhas? Você quer? Vamos ver. Tem mais? Não, agora é esse daqui. Então eu vou deixar aqui dentro o tubo mágico. Fragil. Não, ela ainda falou. Contém vidro. Aí eu abro o negócio e voa tudo, né? Aqui tem outro frágil. Vai abrir os dois juntos? Ah, vamos, né? Mas eu preciso tomar mais cuidado. É, eu tô meio atratado. É que eu tô de olho aqui no Thomas, gente. Porque o bichinho... Você tá mais rápido. Eu tô tentando saber o que que é. Ai, que lindo. Paradupla, muita longevidade da coruja com a maravilha da cultura marajoara. Paradupla, muita longevidade da coruja com a maravilha da cultura marajoara. Gente. Ai, é um vaso. É um vaso, que interessante. Ou não é? Mas vai virar. Se não for, vai virar. Gente, olha isso. Olha que linda. Olha. Nossa, Silvana. Não precisa... Ah, falaram que eu não posso falar que não precisava, né? Sabia que é feio falar que não precisava? Toda corujão. Ai, que linda. Ela tem olho. Não, não é que ela tem olho. Que o olho... O olho dela meio que brilha, gente. Olha isso. Ela tem olho ótimo, Henrique. Gente, que linda. É de barro? É de cerâmica. Olha que lindo. Cerâmica. Dá pra ver aí as duas, gente? É mãe e filha. Eu amei. Agora vamos ver a próxima caixa. O que que eu vou plantar aí? Já se acertou? Não, acho que não é pra plantar. É tipo... Não, é um cachepô. Um cachepô, é. Mas eu já tô pensando que plantinha vai, porque vai plantinha. Gabriel teve um dia que falou, Henrique, a casa precisa de enfeite. Chega de planta. Eu não tenho enfeite, né? Chega de incenso. Também tá. Deve ser de loja esotérica, né? Pode ser. De loja esotérica. Cuidado aí, tominhas. Ixi. Leiam. Pedido de desculpas. Sil. Ah, mas isso aqui quer ver? Eu já até sei o que que é. Meninos maravilhosos, não se assustem, mas o personalizado ainda não chegou. É porque assim... É referente ao... Ixi, ah, tá logo... É porque ela falou que tinha alguma coisa personalizada. Eu falei, não, não precisa se preocupar. Ela, não, mas é pro Ike. Alguma coisa do tipo. Então, aqui deve ser pro Thomas, porque ela tá falando. Thomas, seis meses. Parabéns. Gente, quando? O Thomas fez sete meses, dia doze. Ah, então ele fez... Ele tem que ser... Ô, bonitinho. Ele tem que ser sete meses. Olha lá, gente. Ai, eu posso contar pra onde a gente vai ou ainda não? É surpresa. No aniversário da Maria. Nossa, hein, amor. Não, é que eu estou ansioso hoje. Não, gente, porque eu sempre esqueço o aniversário da Maria. Ai, que lindo. Eu sempre esqueço o aniversário da Maria, que é dia 18 de dezembro. E hoje, a gente estava na academia, o Gabriel assim, ó. Em vez de fazer exercício, não. No celular, na fila, pra comprar o ingresso do show da Maria Bethânia. E o safado conseguiu. Não, mas pera aí. Eles abriram um show aqui em São Paulo. E, tipo, o ingresso acabou literalmente em dez minutos. Aí abriram o segundo. Tentem que limpar. Não consegui. Aí abriram uma terceira data extra. Aí eu fiquei na academia e falei, vou ficar aqui na fila. Quem sabe, né? Não é que eu consegui, gente, comprar. Estou tão feliz. Então, dia 18... Só que o show é só em dezembro. Dia 18 de dezembro. A gente nunca fez uma compra com tanta antecedência. Nem pra viagem. A gente não pode. Que nem convida a gente pra viajar, tipo, no fim do ano. A gente fala, gente, não. Não vamos confirmar, não. Em cima da hora, você chama a gente. A gente é ansioso. Então, é. Essa agora tem que trabalhar a minha ansiedade. Porque o show é Maria Betânica e Tano Veloso. Dia 18 de dezembro no Allianz Parque. Aí eu lembrei disso por quê? Porque no caminho eu falei, nossa, ganhou o aniversário da Maria. O que é isso? Eu acho que é só pra afofar, sabe? Será que é só pra afofar? Aqui não tem nada, ó. Não é roupinha? Será que é roupinha? Não. Ah, não. É retalho, realmente. É retalho. Ah, tá. É só pra afofar. A gente tem medo das coisas delas. Isso quando deu alguma coisa. De jogar fora? Então, é isso. Vamos trabalhar a ansiedade. Gente, tem muita coisa aqui nessa caixa. Meu Deus. Ai, um estojo. Você foi pra escola. Eu tô vazando pra mim. Aqui tá escrito Thomas, hein? Ah, não. Mas eu vou pegar... Ele vai me emprestar. Não, mas eu preciso de um estojo pra guardar esse tanto de caneta, não é, gente? É. Embora tenha uns potes... Ah, o poto. Não, mas o pote eu já tenho outra coisa em mente. Gente, ela manda coisa dentro de coisa, ó. Ela tem espaço. Eu tenho que tomar cuidado pra não perder nada. Ué, eu tô lendo, Gabriel? Peraí, gente. Vamos abrindo aqui. Aqui é chaveiro do Batman. É chaveiro do Batman? É o Batman. Chaveiro do Batman. Estojo. Ah, tá. Porque o estojo também é do Batman. Aqui é uma caixinha linda. Ah, eu já peguei uma que ela mandou pra eu guardar as cartinhas. Porque eu tinha uma caixa pra guardar cartinha, mas já não tava mais cabendo, gente. Aí ela escreveu aqui, olha. Isso é uma caixinha com vários bichinhos. E ela escreveu. Estamos no ano do dragão. Eis os doze signos no horófito chinês. Cadê vocês? Eu sou a serpente. Eu não sei o que que eu sou. Eu sou leão. No chinês. Ah, no chinês. Eu não sei não. O que que eu sou no chinês? Eu fiz o leão também. Não sei. Eu não lembro. Eu já tinha visto uma época, mas eu não lembro. Ah, ela mandou aquela caneta que eu amo. Hein, rimeu mestre? Testa essa e me disse gostou. Quatro milímetros. Lógico que eu vou gostar. Já vou testar agora. Nossa, amei. Olha, Gabriel. Sabe por que eu gosto das canetas? Eu tenho a mão pesada. E o que que acontece? Quando eu escrevo muito, dói minha mão, porque eu faço muita força. Com as canetas tradicionais, essas que deslizam, eu consigo ser um pouquinho mais delicado. Entendeu, gente? Então, por isso que eu gosto. Quem receber cartinha minha já vai ver a tinta da caneta, que eu só estou fazendo com essas canetas. Olha, leu o que está escrito aqui. Tem mais uma aqui, ó. Ah, tem mais. Não, mas lê aqui, que agora está na mão. De Silvana para Gabriel. Pronto. Meu Deus, o gato. Ixi. Calma, não quero ouvir. Não, porque essa aqui só está rá, 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 rá. Eu estou com medo, porque ela mandou 20 mil rachis para a gente. Rá, 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 rá. Ah, que lindo. Uma mandala. Ah, que lindo. A gente ama essas coisas. É um olho grego, não é? É um olho grego no formato de mandala. No formato diferente. Mostra lá perto, pessoal, vê. Esse aqui eu vou abrir do rá, rá, rá. Que lindo, hein? Obrigado, Silvana. Espera que tem mais coisa aqui, hein? Eu só não gostei desse aí, não, para o Gabriel. O Gabriel nada. Olha que mandalas bonitas, hein? Nossa. Ah, e é ráxi. Mais ráxi? É sério? Eu acho que é. Não é. Olha que bonito. Gente, eu queria entender de onde ela tem tanto ráxi. Nossa. Que diferente. Mas o que faz com isso? Escreve. Ah, é uma caderneta. É. Que bonito. Nossa, mostra ali perto. Aí tem um elastiquinho para fechar. Não, gente. Não é possível que é mais ráxi. É ráxi? Não, não é ráxi. É mais caneta. Ah, é lápis. Olha o que tem em cima do lápis. O piu-piu? Borracha, menina. Onde você guardou a minha borracha? Eu preciso mostrar o que eu comprei hoje. Está lá no quarto? Não, deve estar na cozinha. Ah, eu queria achar para mostrar para o pessoal. Aqui são vários lápis. Tipo, muitos lápis, gente. O Henrique vai poder escrever realmente. E as borrachas são de personagens. Muitos lápis. Achei. O Henrique vai... Olha o gato, cachorro, passarinho, coelho. Não, vocês vão... Eu comprei hoje. Olha lá. Olha o tamanho da borracha que eu comprei hoje. Comprei, juro por Deus, duas borrachas. Não vou nem usar. Vou deixar aqui já junto. Porque tem um monte. Ah, isso aqui. Risquei na plaquinha da planta. Vou lá e apago, entendeu? Uma piseira. Porque eu... Ok, eu só falo de planta. Gente, os dois gatos, eles estão causando aqui em cima. Não dá nem para eu virar a câmera, que eu estou com medo desse microfone ficar chiando depois. Ó, aqui tem um outro recadinho. Escrever, ler, pausar, filosofar. Minha vida. Nossa. Estou curioso? Será que ela fez... Eu acho que são livros. Ela tem que estar de ser livros. Cadernos. Eu amo ler. Eu amo ler. Olha, gente, é uma sacolinha. Entendeu? Tem coisa dentro da sacola. Aquela otimiza espaço. Será que ela escreveu o livro? Henry, meu mestre, esse livro é você. Leia no físico ou online, mas leia. Desculpa, spoiler. A última frase do livro. O Menino do Dedo Verde. Gente, peraí. Isso aqui eu sou apelidado de menino. Uai, ela mandou. Ela deu um spoiler aqui. Olha, gente. Eu amei. Eu queria muito ler esse livro. Não, eu não vou ler online. Você sabe, eu amo o meu Kindle, mas eu amo papel. Dá pra ver o Thomas, hein? Você se envergonha? Você se envergonha? Eu amo, gente, ler livro no papel. Mas eu também amo o meu Kindle. Espera que tem mais aqui dentro. Aí ela mandou a sacolinha. Ai, que coisa mais linda, gente. A Maria, ó. A Maria era assim, bebezinha. Cadernos. Dois. Porta níquel. Três, quatro. O que é níquel? De novo, Henrique. Essa é moeda. Olha, gente. Caderno de capa dura. Maravilhoso. Eu amo. Eu uso muito caderno. Dá licença, Tominhas. Tá, o livro tá aqui. Tem mais ainda, hein? Aqui a cartinha que eu já li. Meu celular. Se não, meu celular vai pra dentro de uma caixa. Deixa eu tirar meu celular daqui. Se não, meu celular vai junto pra uma caixa. Tesouras, né? Olha, eu amei essa sacola também. Eu amo ler, ó. Eu amo ler. Que legal. Dá pra segurar o seu Kindle aí, ó. A capinha do seu Kindle. É verdade. Porque agora é tudo em gaveta, né? Porque senão o seu Tominhas vai lá com a patinha. Tem mais duas caixas, gente. Gente do céu. Silvana de Deus. Foi coisa, hein, Silvana? Você mandou muita coisa. Gente, eu nunca... É xícara, é caneta. Eu nunca mais vou comprar caneta na minha vida, porque... Não. Tudo bem que eu escrevo bastante. Tem caneta... O que ele tá comendo? Um pedaço de plástico na boca. Não é um pedaço de plástico. É um corretivo? Não. O corretivo tá aqui dentro. Não me avança, não, seu selvagem. É uma lapiseira, ó. Eu vi que era lapiseira. Gente, esses negócios me remetem muito à infância. Silêncio. Silêncio. Ha, 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 ha. Será que não pode me mostrar? Ai, tô até medo. Ai, é pote. Ah, que legal. Vaso lua. Não, é vaso... Nossa, gente. Que bonito. Pera aí, daqui. Nossa, já até sei o que eu vou fazer. Olha que bonito. Não, quero mostrar isso aqui. Dá pra fazer arranjo. Olha isso aqui, ó. É um vaso lua. Então, a base dele é lateralizada. Pra quê que serve? Olha isso aqui. Nossa, gente. Precisamos fazer um arranjo aqui, hein? Gente, e sabe o que eu tava pensando esses dias em fazer um arranjo que eu vi? Com fibra de coco, que fica a coisa mais linda. Já vou usar um desse. Gostei. Amei. Vamos lá, aqui não tem nada. Tem que copar bem. Não tem. Ó, Henrique. Ai, gente. Que foi? Você escreveu alguma coisa? Não, tem que escrever G e B. Aí, eu confundi com o nosso nome. Achei que era Gabriel e, sei lá, Gabriel Buta. Pronto. Gente, ó lá, pronto. Amei. E eu uso mesmo, não uso? Não uso, eu tenho o verdinho. Eu uso, gente. Não dá. O sol tá cada dia mais forte. Ele ainda abre, ó. Ai, esse aqui é mais leve que o que eu tenho. É, isso que eu falei. Parece que é mais leve. É, porque o que eu tenho... Pouco na cabeça? Então, termina o vídeo assim, vai. Vou terminar o vídeo assim. Pronto, gente. É que a orelha é grande. Amei, gente. Vou continuar. Você já montou que você já fez uma orelha? O quê? Uma plástica? Lógico. Eu ficava assim, em pé. Olhava pra trás. A família inteira, em fila. O que que é? O que que é? É, bullying. A gente quer usar o orelhão. Porque minha orelha era assim, gente. Muito aberta, né? Ah, pois fiz plástica. Eu fiz. Quero nem saber. E aí não ficou tão colada também, né? Ficou natural, né? Tom, 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 tom. É, mas eu sou curioso. Isso aqui não é nada. Mais... Ah, mais potinho desse menelua. Menelua é uma amiga nossa. Como chama? Vá do lua. Gente, dá pra fazer um... Nossa, amei. Dá pra fazer um arranjo. Muito legal. E aí, assim, né? Bom, quando eu fizer o vídeo, eu mostro que eu provavelmente vou fazer um vídeo compondo um arranjo com isso. Eu mostro pra vocês. Dá pra fazer muita coisa. Muita coisa, ó. Dá pra fazer de suculenta. Ideal para orquídeas, terrários, leguminosas e plantas pequenas. Eu pensei em terrário também. É que eu não sou fã de terrário. Eu gosto de terrário, mas eu não sou muito bom com isso. Sabe? Com coisinha muito delicadinha, assim, com palitinho. Às vezes eu sou... Meu Deus, o gato entrou dentro do plástico, gente. Ele vai cair. A faca. Mostra. Mostra, pessoal. Pega ele no colo. Ele entrou dentro do pacote presente. Ô, gente. Gente, deixa eu dar uma olhadinha quanto tempo de vídeo deu. Muito, muito obrigado. Vocês estão vendo que a gente amou tudo. Nossa, gente. Muita coisa. Muita coisa. Não veio o hachi. O vídeo ficou com mais de meia hora. Um beijo pra vocês. Muito obrigado. Eu tenho, então, serviço, né? Nossa, você tem uma papelaria pra arrumar. Não, a papelaria é tranquilo. Isso aqui. Muitas pra fazer. É, mas assim, eu tenho vasos pra compor alguma coisa. Quem tiver ideia, a gente já manda pra gente também ideia aqui, ó. Ideia, mas eu acho que tá bem específica as ideias que estão aí na... Ó, Tom, mas esse é você. Ah, mas às vezes a pessoa fala assim, nossa, Henrique, faz duas prateleiras, põe dois em cima. É, gente, mas também o povo, tem gente que fala assim, ó. Meninos, vocês precisam trocar de carro. Precisam de um carro com... Eu falo, gente, meninos, vocês precisam fazer tal coisa. O negócio custa 20 mil reais. O meu povo falou, que mundo que vocês virgem? Podiam mandar aqui, hein, gente? Um carro. É, vocês precisam colocar móveis na varanda de cima. Aquele sofá, o sofá é 20 mil reais também. Gente, não é assim que as coisas funcionam, não. A gente tem gatos e cachorros para alimentar. Ó, então a gente... Galinhas. E galinhas, inclusive, preciso comprar a ração delas. E passarinhos. É, os passarinhos estavam aí hoje de manhã. Eu coloquei no story, você viu? Eu coloquei, né? Aqueles pretos que estavam fazendo a festa ali. Ó, gente, então, eu tenho macramês. Macramês. Macramês lindíssimos. Lindíssimos. Com cachepôs para compor alguma coisa. Temos canetas para escrever muita coisa também, para guardar depois. Essas corujas que a gente pode fazer alguma coisa legal. O Gabriel vai querer fazer algum enfeite, mas eu provavelmente vou tacar planta aqui dentro. Isso aqui, que a gente pode fazer também... Arranjos. Peraí que eu engasguei. Não dá para fazer, de repente, dois assim com terrário, um com suculentinha. Dá para mesclar. Não, dá para fazer um monte de coisa. Precisa ser tudo orquídea. E é isso, gente. Vamos agora almoçar. E aí depois a gente guarda tudo isso. E eu vou mostrando para vocês no decorrer da semana ou na semana que vem, certo? Como vamos fazer. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. A gente amou tudo, 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 tudo. Tudo é muito lindo. Essa mandala. Depois eu vou mostrando essas xícaras. Lentíssimo, em forma de olho grego. Esses macramê são lindos. Tudo lindo. Ela mandou um negocinho de cristal que eu pendurei ali, né? Mas eu já rodei o negócio pela casa inteira. Porque ela falou, ai, ficou tão legal aqui. Ai, ficou tão legal ali. Aí eu deixei ali por enquanto que reflete o sol. Pendente. Não, Pedro. O Thomas está provocando o cachorro. Pesa 40 quilos. Beijo, gente. Tchau, gato. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.